Ok, então vamos lá. É mais uma vez um prazer e uma grande honra podermos trabalhar juntos. Esperamos poder sempre repetir isso. Eu enfaticamente recomendo àqueles que não viram a parte 1 desse trabalho que possam vê-lo nas mídias da Casa dos Humildes. Por quê? Porque eu fiz dez vídeos, um total de quase seis horas, cinco horas e pouco, sobre esses vários assuntos. E a nossa proposta aqui hoje foi fazer em duas etapas uma síntese de tudo o que falamos, das várias nuances acerca dos aspectos espirituais, da pandemonia, do contexto espiritual da humanidade que nós estamos vivendo. Mas como reduzir bastante, aqueles que me aturam e me inspiram do outro lado me ajudam a fazer. Mas para que não fique nenhuma coisa mal explicada para quem não viu a parte 1, que pelo menos depois dê uma olhadinha, ok? Porque é tudo sintético. Temos que fazer da melhor maneira possível. Então, começamos hoje o nosso assunto dizendo que evolução, progresso, nós, todos os seres e todos os universos, só conseguimos através das interações, das relações com os outros seres. Raríssimos são os momentos em que nós precisamos, às vezes, passar uma encarnação inteira. isolados, como monges, reclusos, são períodos de depuração, de reflexão profunda, que às vezes os seres precisam. Mas interagir e relacionar-se é viver, pois somos todos um em Deus. A separatividade, dizem grandes mestres da espiritualidade, é uma ilusão. E a vida é uma grande teia. Compreender esse mecanismo, e que nós somos um em Deus, é o que explica um dos pilares da nossa forma de se comportar em sintonia com as leis divinas, que é a lei de ação e reação, causa e efeito, lei do karma. Porque esse Deus é o que anima a minha vida e está dentro de mim, é o que está dentro de cada um de nós. Então, quando cada um de nós faz alguma coisa boa ou ruim ou outro, é a divindade dentro dela que estamos fazendo. E é a mesma divindade que está em nós. Então, automaticamente, sempre seremos os primeiros beneficiados ou prejudicados por absolutamente tudo o que fazemos. Então, evoluímos experimentando, trocando, aprendendo, ensinando, mudando-nos para melhor, essa sinergia global infinita é que faz com que nós influenciemos e interfiramos permanentemente com tudo e com todos. A própria ciência já começa a vislumbrar isso, quando fala da teoria do caos, onde o elemento do mesmo sistema, por menor atitude que faça, tem o efeito borboleta que pode, lá na frente, automaticamente ou em cascata, influenciar sistemas maiores, positiva ou negativamente. Então, ação e reação é uma regra básica da vida que vai funcionar justamente nas interações, nas relações. E isso é o que faz com que nós vamos aprendendo a viver, a conviver melhor. E viver bem e mais feliz é estar em sintonia com os outros, com as leis de Deus, com a própria divindade dentro de nós e absolutamente tudo. Então, nesse desenvolvimento de relações, desde os primórdios da evolução humana, nós vamos desenvolvendo sentimentos, a afinidades e vamos criando elos, bons e ruins, de amnodizade, de amor, de ódio, de vingança, quando ainda somos inferiores escritualmente. E esses elos negativos são verdadeiros venenos para nossas almas, que têm que ser consertados, transmutados, transformados em coisas boas para libertar os seres. E há um motivo fundamental que constitui os futuros laços, nas vidas futuras, em vários tipos de relações. Mas as principais são as conjugais, familiares, porque ali, principalmente, resgatam-se débitos do passado, transmutamos coisas boas e ruins, fazendo com que a família seja, entre outras coisas, o verdadeiro laboratório da química física espiritual, de sentimentos, de pensamentos, de emoções. Assim, quando um casal se reúne, movido por uma atração, às vezes, incontrolável, por conta do passado interior que está dentro de nós, é um período de atração, de enfeitiçamento. E, se não for macumba, é aquilo que, dentro de nós, nos faz reunir novamente, de uma forma impensável, que muitas pessoas, depois de alguns anos, nos perguntam, meu Deus, onde estava com a cabeça que eu fui casar com essa pessoa? Cadê o príncipe encantado que se transformou num sapo? Não é o que acontece com muitos de nós? Porque os problemas vão surgindo depois, movidos pelas coisas do passado, dos links que estão lá dentro de nós, que não são equacionáveis à luz da razão, da consciência de esperta e vigilância. Aí, os relacionamentos vão ter problemas. muitas vezes difíceis de consertar, exigindo muito esforço para superar, e resultam nas situações conhecidas, muitas vezes com muito esforço, uma missão difícil de cumprir. Então, já não é fácil. E a pandemia travou as relações entre os seres em grande escala, como nunca antes na história dessa humanidade. confinou 24 horas por dia dentro de alguma casa, dentro das casas, algumas delas verdadeiros cubículos, seres que estão com problemas já anteriores, de vidas passadas até, como vim explicitando, de relacionamento. E acabaram-se, então, os intervalos que eram verdadeiros alívio, porque quando saímos para trabalhar, quando nos transportamos, temos um período grande fora do convívio, que se efetiva a maior parte das vezes nos fins de semana, nos feriados. Mas no dia a dia, havia aquele alívio das pressões, e isso acirrou as dificuldades, os atritos. E com todo mundo muito mexido, cheio de ansiedade, de estresse, de preocupação, de irritação, de cansaço, muito surtaram. E foram acontecendo incontáveis, separações, brigas, agressões, e até crimes entre casais. Precisamos de muita oração, de muita vibração positiva, para que possamos focar nessas situações, para que as pessoas possam cumprir seus dharmas, pessoais, familiares, conjugais, da melhor maneira. Outro sério problema, que muitas pessoas não atentam, só aqueles que são terapeutas, ou que são conselheiros espirituais, de algumas pessoas que conversam, que a pandemia trouxe para as criaturas com doenças da alma, doenças espirituais, mentais, psicoemocionais, porque elas ficaram ou sem tratamento, ou com uma redução dos tratamentos que tinham. Médicos, espirituais, nas suas religiões, sejam elas quais forem, e para essas pessoas que têm problemas sérios de pensamentos negativos, obsessivos, pensamentos esquizofrênicos, psicóticos, a vida social, com as pessoas mais saudáveis, psiquicamente, espiritualmente, para elas, é um verdadeiro tratamento. É um freio às suas tendências negativas. O normal das relações humanas, da sociedade, para essas pessoas, cria para elas paradigmas, parâmetros da normalidade, para que ela se freie e que ela própria ajude a sua saúde, porque está ajudando no seu autocontrole, na sua autocura. E o outro aspecto importante que eu abordei, claro, nos vídeos anteriores, que eu montei muito maiores, isso aqui é uma síntese, é que nós falamos desse período das relações pessoais e virtuais na pandemia, foi sobre as relações virtuais. Esse é o segundo aspecto que era importante tratar. Eu, quando fiz o vídeo, tinha acabado de presenciar, dois dias antes, o choque de duas moças que vinham pela rua, numa área perto aqui da minha residência, que é dedicada a esportes, atividades de lazer e físicas, caminhadas, corridas, bicicletas, todas vinham com o celular na mão, caminhando, roupa de ginástica, mas olhando o celular, olhando e teclando. Resultado, foi uma linda batida entre dois seres humanos que não conseguiram parar de olhar seu celular um segundo sequer. Aí eu fiquei observando o resto das pessoas ali. Há muita gente que circula nessa área. Grande parte da mesma maneira. Ou caminhando, ou parada, ou até na bicicleta, vindo e teclando, como a gente vê às vezes no automóvel, ou até em motocicleta. Meu Deus, perguntei aí, será que todos aqui estão em home office, aqui nessa área, o ar livre? Será que não todos aqui são médicos, são da área de saúde, estão esperando alguma coisa com urgência? Será que todos estão ligados a alguma coisa com tanta importância que nem nesse momento de fazer uma caminhada, uma corrida, pode largar o celular? Complicado, não é? Da mesma forma, uma semana antes de eu elaborar o vídeo, falando sobre esse tema, eu vi um dos vídeos mais tristes que eu devia ter hoje, um avião que estava para decolar e uma mãe, uma jovem senhora desesperada, segurava a sua filha, com 12 anos de idade, que gritava, berrava, na poltrona ao lado dela, um avião. As outras pessoas tudo olhando e começaram a filmar. Mas era uma gritaria, parecia uma pessoa desequilibrada numa casa de saúde mental. E depois revelou-se o fato. A menina não aceitava de jeito nenhum, nem na hora da recolagem do avião, que é proibido, ficar sem o seu celular. Mas era um descontrole tão grande que ela passou a xingar as outras pessoas no avião, os comissários de bordo. A mãe chorava, chorava, coitada. Até que uma pessoa, que parece que era médica, começou a conversar com ela, os comissários de bordo, a mãe chorando aos prontos, foi para o banheiro para voltar a se recompor. A menina gritava, para de me olhar, seus isso, seus aquilo, xingando todo mundo. Um descontrole que mostra o quanto esse problema tem que ser melhor focado na nossa sociedade. Pois tecnologia é uma coisa ótima, muito boa, mas não a dependência, não a negatividade com relação a isso, não a ligação doentia com esses sistemas, seja de celular, de mídias sociais, de internet, vai poder. A tecnologia é tão boa e Deus é tão bom, se imaginem, há 20, 30 anos atrás, quando a internet praticamente não existia, nem celular, se a pandemia viesse nessa época e ficássemos todos confinados, sem poder falar com o ente querido, sem poder vê-lo, sem poder estar extravasando nas redes sociais, fazendo tudo que nós fazíamos, que não tinha. Mas esse é um problema seríssimo, que toda a sociedade tem que estar focada porque vícios, desequilíbrios, deformações nas mãos de adolescente de tanto jogar tem tido. São situações praticamente obsessivas como essas pessoas que não conseguem largar. São situações irresponsáveis de quem dirige um carro ou um motocicleta e está teclando no celular. Porque antigamente era só ouvir a ligação. Agora fica dirigindo e teclando. Tem acontecido acidentes, pessoas têm sido atropeladas, carros batem. Os perigos nas redes sociais, na internet onde crianças estão ficando largadas. Se o pai não larga o filho no meio da rua que é perigoso, como larga na internet com tudo que nós sabemos que tem lá? As crianças assim, jovens, adolescentes, são os mais atingidos por essa maluquice. E as bobagens e superfluidades? Gente, diversão é muito bom. Às vezes, às vezes, são uma bobagem. Mas a gente tem visto pessoas e sistemas inteiros ligados exclusivamente em futilidade, superfluidade, bobagem, vulgaridade, o dia inteiro, todos os dias do ano. Pais, educadores, toda a sociedade tem que se mobilizar para refletir, para discutir esse problema que torna-se cada vez pior, principalmente agora, que a pandemia aumentou bem o uso de tudo isso. E qual será o nosso futuro virtual se nós não cuidarmos dessas relações virtuais? Concluindo, sejam pessoais ou virtuais, a pandemia se errou tanto a coisa como fez como outras na vida. E cada vez mais as responsabilidades, a lucidez, a sabedoria que nós temos que ter diante de todas as relações, das interações humanas, são necessárias ante essas dificuldades maiores que nós estamos tendo no aumento do problema da transição planetária. Encontáveis filosofias espiritualistas esotéricas colocam a evolução dos seres como a pedra de toque da existência. Tanto no reino humano como nos gêneros inferiores e superiores a ele, passamos por incontáveis processos de despectar, ampliar a consciência. Numa vida universal infinita, vamos aumentando, como falamos na outra palestra, a importância de aumentar a nossa compreensão e a nossa consciência diante das leis dos mecanismos para aprendermos a viver melhor, que é, na realidade, a grande escola. muitos são complexos processos dos quais ainda estamos começando a entender os seus sistemas, porque estamos falando de coisas que no fundo, no fundo, tem milhões de milhões de anos acontecendo para um ser espiritual que vai evoluindo. Mas uma coisa é certa, nos estágios inferiores da consciência humana, as dualidades são indispensáveis para que nós possamos compreender as coisas da vida melhor e ter a melhor consciência de como agir diante delas. Quer ver? Abstraia a sua mente. Imagine que você tenha nascido e vivido num mundo onde tudo seja luz. Não tem escuridão, não tem a sombra, nunca, em lugar nenhum, em momento algum. Tudo é luz. Você saberia que está na luz? Esse é um exemplo que mostra o quanto a dualidade é importante. Enquanto for preciso vivenciá-las e experienciá-las, nós temos que usá-las para progredir na vida. vidas superiores só vêm quando começamos a ter condição de não precisar tanto das dualidades. Mas isso nós temos que conquistar, merecer, usufruir dessas vidas superiores num caminhar que vai passando por um infinito de existência que não conseguimos entender ainda direito. Temos que passar de vidro indispensávelmente por saber nos relacionar, conviver com os outros e as dualidades daquilo que nós fazemos e recebemos dos outros são muito importantes. Porque, como dissemos agora, só evoluímos convivendo, trocando experiência, um aprendizado com tudo. Então, eu preciso respeitar os direitos do próximo, entender os nossos deveres e de todos os outros, saber viver com fraternidade, com solidariedade, entendendo o outro melhor. Isso é estar em harmonia com ele, com o todo, com a divindade. Aprendendo mais e mais os mecanismos que regem a existência é que nós vamos conseguir aperfeiçoar os nossos gostos, nossos valores, nossos objetivos, nossos ideais na vida para melhorarmos sempre as nossas decisões, nossas escolhas, planos, projetos de tudo na vida. Sem isso, não há evolução, não há progresso que possa nos levar aos níveis superiores da existência. E a natureza não dá saltos. É degrau a degrau. Ninguém consegue pular do primeiro para o décimo degrau. Às vezes, não conseguimos pular do primeiro para o terceiro, quando damos grandes saltos dentro do nós. Mas do primeiro para o vigésimo, ninguém pula. É incompreensível não ter passado pelos outros, pelas experiências que nos levam ponto a ponto. Então, de tudo isso para o ser espiritual faz parte errar, sofrer, se arrepender, observar, questionar, refletir, entender, aprender, ensinar, amadurecer, transformar, assim que nós vamos acertando cada vez mais. Para isso, precisamos passar por prazer, por dor, por alegrias, por tristeza, por saúde, por doença, por riqueza, por pobreza, por felicidade, por infelicidade, etc, etc, etc. dualidades, uma das mestras da vida no nosso nível de entendimento espiritual. Nesses níveis inferiores, durante muito tempo, vamos ter um pé na treva e um pé na luz, tanto individual quanto coletivamente. Aprender o básico da vida faz parte desse processo da dualidade. Quem somos, onde viemos, para onde vamos, o que é certo, o que é errado fazer, lei de ação e reação, trocar defeitos por virtudes. Até um dia, quando aprendemos essas leis básicas, no infinito da existência da nossa vida espiritual e cósmica, outros processos e sistemas superiores virão. Mas o nosso nível, o comportamento básico diante do que eu estava expondo, é que é o fundamental, é que é a essência que vai acelerar, que vai potencializar a nossa evolução e o nosso progresso, tanto dos seres individualmente quanto das sociedades que eles construam. E a nossa humanidade precisa, indispensávelmente, elevar o seu papel, sair desse planeta de expiações e provas, que é um hospital, um hospital, uma escola e um reformatório de almas para um mundo de regeneração melhor. Precisa ir para esse degrau acima, que é um processo evolutivo superior, mas para quem puder se eleger para ele. Há pouco tempo, tivemos mais de um caso de avião esvaziado por pessoas rebeldes, que nem queriam botar máscara de jeito nenhum. Chegou a esvaziar o voo, o voo não decolou, ou só quando a pessoa foi expulsa que retiraram pela polícia. Outro dia mostrou uma corrida de kart, quando o sujeito achou que levou uma fechada do outro kart, ele foi bater, correu, foi para a beira da pista, tirou o capacete da mão, ficou esperando o outro passar e acertou o cara correndo com o kart e com o capacete. Foi expulso, foi banido do esporte. Tantos outros comportamentos bárbaros nós temos visto na humanidade e muitas vezes potencializados como tudo agravado pela pandemia que é uma doença espiritual, coletiva da colheita do que nós viemos plantando. Em compensação, na mesma época que eu estava elaborando que eu vi esses casos, o tenista Djokovic, considerado acho que o número um do mundo ainda hoje, eles estavam jogando uma partida e sem querer com uma raquete ele pegou uma bola e jogou para trás, assim, sem ver, acertou a juíza de linha. O mundo inteiro acho que viu isso. Foi completamente sem querer, largou tudo, foi lá ver a moça, pediu perdão, pediu desculpas, mas ele foi banido do torneio. Grande parte das pessoas achou que foi muito pesada a punição para ele. Ele era o número um do mundo, fez sem querer, tinha um comportamento sempre exemplar, mas ele, porque é obediente, é disciplinado, civilizado, acatou a decisão e retirou-se entristecido com essa história. Então, se a criatura quer, precisa da sociedade para viver, dos seus processos, dos seus sistemas, ela é obrigada a respeitar a sua vida. Quer mudar as leis? Sim, tudo bem. Convença deputados, senadores, políticos, e vamos mudar as leis, porque enquanto elas estiverem vigindo, servem para todos. Quem não quiser cumprir, tem o direito de viver no meio da floresta amazônica, ladeado por bichos que não querem saber o respeito de leis de convivência. pessoas que estão em processos muito doentes assim, são doentes de alma. Por isso, precisam sentir na própria pele aquilo que fazem, quem impinge, quem impõe os outros. Para essas, as dualidades são mais importantes ainda, principalmente os sofrimentos delas, adivindo, porque é a pedagogia, a didática, espiritual e cósmica, que eles conseguem entender, para aprender a viver dando valor às coisas corretas, às coisas boas da vida, que tem que ser boas não só para ele, mas para todos que convivem numa sociedade aniquilistal. Por isso, aqui, o tempo e a dor ainda são o pai e a mãe da sabedoria. O verdadeiro homeopatia da alma, que tem como princípio basilar, semelhante curando semelhante. Então, aqui o sofrimento, a barbaridade cura o bárbaro, a violência cura o violento. Ainda precisamos para transformar os comportamentos primitivos num espiritualmente mais civilizado. Quem não tiver essa condução tem que ir estudar numa outra escola. Isso é a transição, é a transmigração cósmica normal que acontece toda hora, regido pelas grandes potestades, majestades espirituais do cósmica, da espiritualidade, no universo afora. Essa outra escola é para onde estão as pessoas que não conseguiram, mesmo depois de milênios e milênios, a ter empatia minimamente com os seus semelhantes. Essa é uma condição básica para aqueles que queiram viver numa terra melhorada. Saindo do mundo primário para um mundo melhor, mais feliz. Empatia é colocar-se no lugar do outro, entendendo as dores, os problemas, os sofrimentos, as dificuldades do outro e não como nós. Quem é que mais ajuda os necessitados? Quem é que mais divide? Muitas vezes é o pobre igual a ele. Você vê um mendigo repartir o último pãozinho com o seu colega de rua. O pobre, no meio de uma comunidade carente, dividia a sua última xícara de arroz com o seu vizinho. E aquele que já é bom de coração, que diz, ah, mas eu não tenho essa dificuldade, mas eu faço. Claro, faz porque não tenha dúvida que em outra vida já passou. Já passou pela dualidade, do que é saber estar com a barriguinha cheia, de não estar morrendo de frio. E é hoje que você divide o teu cobertor, a tua comida com o outro. Que você entende no fundo de sua alma, mesmo que não convivendo agora com essa dificuldade, mas aquele aprendizado já está introjetado dentro de você enquanto espírito mortal, já se tornou parte da sua bondade, da sua atividade. Então, aqueles que passaram ou estão passando por privações, por fome, por racismo, por injustiça, por abandonos, por traição, por violência, por enganações, são os que têm a melhor condição de compreender aqueles que estão passando por isso. Como está você, como estou eu, como estamos nós, na pandemia e na vida, diante das dores, das dificuldades do nosso próximo. Indiferentes ou agindo? Fazer ao outro é igual a fazer a nós mesmos, como eu disse, a divindade está lá dentro de você, está dentro de mim. Você já se disse que é dano que se recebe. e um dia nós vamos compreender em integridade que Deus, a vida, o universo, chame como quiser, só nos dão de volta exatamente aquilo que nós a ele damos. A pandemia tem mostrado a pandemia tem mostrado o quanto nós somos dependentes também um dos outros. Solidariedade, fraternidade, falamos muito disso na outra palestra. e também falamos da capacitação importante para sermos fortes, independentes, capacitação, compreensão, consciência, os nossos três sims, para aprender a viver melhor, mas forte, independente, independente, para quem está pensando aberto, é paradoxal isso? Precisamos muito uns dos outros e no entanto temos que estar independentes? Isso não choca, não? Não. Os dois conceitos estão corretos, depende da abordagem que façamos para cada um deles. porque eu quero dizer que no século XXI muita gente ainda tem essa coisinha. Ah, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Claro que eu não quero dizer um absorvente que menino não precisa usar, não é? Mas, dizer assim, não. Lavar roupa é coisa de mulher, consertar a lâmpada é coisa de homem. É mesmo? Há alguns anos atrás eu vi um documentário muito bacana da BBC. Eu não me lembro, acho que era Suécia, mas era um país escandinavo, com certeza, onde adolescentes de 12, 13, 14, 15 anos na escola tinham um galpão maravilhoso com estrutura de casa, mobília, todas as coisas que nós temos numa casa. e todos juntos aprendiam a fazer tudo. Meninas e meninos aprendendo a cozinhar, descascar o legume, fritar, fazer isso, tudo aquilo. Meninas e meninas subindo na escada, trocando a lâmpada, machado de fenda, abrindo a tomada, consertando a tomada, o interruptor elétrico, uma beleza. Aprendendo a ser independentes, a não depender do outro. E olha, países e primeiríssimo mundo, todos da Escandinávia, têm essa noção, esta cultura, como outros locais do mundo, em qualquer lugar. Isso, às vezes, é uma decisão pessoal. Eu faço tudo dentro de uma casa, não depende de mulher para nada para isso. Até passar roupa, que é a pior coisa, mas muita mulher também não sabe passar. Eu quebro o galho. Aprendi a cozinhar, fui aprendendo sozinho, não foram meus pais que exigiram nada de mim. Eu e conheço outras pessoas que da mesma forma não quisemos ficar dependentes, não queríamos alugar o outro sem necessidade. Isso é outra situação. Porque nós carregamos incontáveis dependências desnecessárias por conta das nossas fraquezas, que vêm das incapacidades, das inseguranças, dos defeitos humanos que carregamos de orgulho, de vaidade, de preguiça, de comodismo, de soberbo, de empáfia. Aqueles que acham que tem que ter ainda serviçais para fazer as coisas para eles. São muito bons para botar a mão em qualquer coisa. E aí você encontra outras pessoas que têm uma coisa para fazer. Ah, eu não sei fazer isso. Faz para mim. Tudo bem. Você vai lá e faz. Daqui a um mês, ah, eu não sei fazer, eu não aprendi. Faz para mim. Você vai lá e faz. Daqui a três meses é a mesma coisa, um ano é a mesma coisa. Há dois anos, a mesma coisa. não aprendeu e não quer aprender. Porque tem quem faça. Mas se não tiver, como é que vai ficar? Não é? Eu não estou falando, gente, de coisas difíceis, especializadas, complexas. Não. Estou falando de coisas simples, que muitas das vezes nós só não queremos aprender. Por preguiça, comodismo e aquelas outras coisas que eu acabei de buscar. A Terra é um planeta de provas e expiações, complicado como nós sabemos. Aqui tem menos flores e mais espinhos. Muito problema. E todos nós carregamos os nossos problemas. Não é verdade? Então, aqui principalmente no planeta, na sociedade como essa, uma humanidade assim, nós precisamos também muito um dos outros para sermos ajudados. Mas as coisas que precisamos com os outros, correto? E não em bobagens. Isolados na pandemia, muitos que dependem demais dos outros, como ficaram? Muitos ficaram perdidos. Sem empregados, sem restaurante, sem lavanderia, sem passadeira de roupa, de tantas outras coisas e serviços, porque estavam incapacitados a fazê-las. Várias pessoas que podiam fazer, deviam saber fazer. não conseguiram as coisas mais simples e ficaram desesperados por isso. É para refletir, não é? Aprendendo a fazer as coisas, nós desenvolvemos a nós mesmos. Nossos potenciais advêm daí, reflexões, etc., etc., etc. São experiências e são com elas que nós evoluímos. Ficamos mais fortes, independentes, ficamos resilientes, tornamos-nos vencedores, porque estamos cada vez mais capacitados para assumir as coisas como elas são. Sem criancice espiritual, sem falta de maturidade, assumindo as verdades, não é fugindo, ah, eu não quero ver notícias, eu não quero ver isso, eu não quero ver aquilo. Se a pessoa está desequilibrada, se a pessoa é muito fraca, tudo bem. As pessoas que apenas não querem esquentar a cabeça, não querem saber da verdade, o que é isso? Quando estamos capacitados, fortes e resilientes, podemos vencer obstáculos, vencer problemas que temos que vencer. mas não, preferimos fugir e colocar muitas vezes as coisas na mão dos outros. Principalmente na de quem? Na de Deus, não é? Tudo é com Deus. Deus tem que ser tudo. Nas mínimas coisas. Socorro, não é Deus? Se Deus fosse um cara, não é um cara, por isso o nosso grande mestre Kardec pergunta no número um dos Espíritos e perguntou o que é Deus. Ele não perguntou quem é Deus, é o quê. Os Espíritos formam curta e graça rapidamente. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas tudo é com Deus. Deus está no comando, Deus está no controle, está nas mãos de Deus essa situação, a doença do fulano, ou isso, ou aquilo. Não queremos ter responsabilidade por nada, nada. Deus é que manda. só isso, é isso mesmo. Esquecemos, inclusive, que somos parte dele. E se der diferente do que você está querendo, do que eu estou querendo, quando dá diferente do que nós pensamos? A pessoa que a gente estava lá rezando de noite morreu. A doença não melhorou. Uma outra coisa que você não queria que acontecesse, aconteceu. como é que a gente fica? Não estava, então, no amor de Deus. Deus não estava no controle, não estava no comando. É isso mesmo? Éramos nós que queríamos que desse aquele resultado. Não deu? O que é que foi? Deus falhou? Errou? Saiu? Foi passear? Deus é mal? Deus não existe? Esquecemos que nós mesmos somos Deus. E não é a Roberta falando isso. Foi Buda, Sababa, Krishna, Jesus, quando disse vós sois o templo do Deus vivo. Vós sois deuses. Na realidade espiritual, esotéricamente, sempre soubemos. Somos extensões de Deus. Sem telhas divinas e mortais. Somos, assim, portadores de livre-arbítrio para fazer as coisas como queremos fazer, para decidir nossos destinos de assumir responsabilidades, nossas escolhas, nossos rumos. Nossos gostos, nossos valores não são de Deus. São nossos sois. E pessoas adultas, materialmente falando, têm que assumir suas responsabilidades ante as leis. Por que seres espiritualmente adultos não terão que fazê-lo diante da lei? O maior. Não é? Adultos não fogem das suas responsabilidades. E nós estamos passando para uma transição onde temos que ter seres mais adultos espiritualmente no planeta para construir uma sociedade melhor. Não se constrói uma sociedade melhor com seres fracos, desequilibrados, irresponsáveis, crianças espirituales. E o que nós estamos vendo? Não só na pandemia, que só acirra as coisas. Nós estamos vendo uma humanidade de adultos com tantas maluquices. Estamos vendo adultos que parecem crianças ou adolescentes. Vejo pessoas com 70, 80, 90 anos de idade que parecem quase nada na vida. Às vezes se comportam como crianças. Gente que está com 40, 50 anos, já tem dinheiro para viver independente e daqui a morar com seu papai, sua mamãe que já está com 80 anos de idade e ainda tem que ser. Não é o sustento material que eu estou falando, é a forma de independência, de não depender do papai e da mamãe. Por isso quando do dia a dia quando não precisaria mais. Aquele senhor, aquela senhora já de idade que deveria estar descansando, tendo que esquentar a cabeça com um filho adolescente de 40, 50 anos. Será que eu estou doido? Somos excelentes cobradores dos nossos direitos e péssimos cumpridores dos nossos deveres. Tem gente achando, ah, Roberto, mas essa história toda que você falou de botar na mão de Deus, isso é uma questão de fé. E fé é tudo, não é? Fé não é tudo? É tudo. E naquelas situações que você teve uma fé danada, rezou, fez promessa, acendeu mil velas, subiu uma escadaria da igreja de Juventus. E a pessoa que você não queria que morresse, morreu. E a situação que você não queria que tivesse aquele desfeito, teve aquele desfeito. Como é que fica? A sua fé. Nós mesmos oramos e não sabemos pedir porque não entendemos na nossa inferioridade espiritual os desígnios superiores daquilo que nós chamamos de Deus, da grande lei, da grande fonte da vida, da autoconsciência cósmica universal, presente em tudo e em todos. Não compreendemos pela nossa inferioridade, pela nossa infantilidade espiritual. Imagina um jovem pedindo ao seu pai, com todo favor, com toda fé, todo dia rezando o joelho, papai, me dê cocaína. você daria como pai? Então, por que a gente acha que Deus tem que dar uma coisa que a gente está pedindo, que não é o melhor para a gente? Não é aquilo que está envolvido no contexto cármico e dármico daquela pessoa e das outras pessoas envolvidas e daquela situação. como que nós ainda não conseguimos entrever o que vai acontecer lá na frente de acordo com os acontecimentos que estão aqui agora? Como as pessoas que não têm a nossa cultura da imortalidade da alma, da lei de ação e reação e de outros pilares basilares de espiritismo, da espiritualidade como tudo, podemos entender que morte não existe e que as coisas são como são porque têm objetivos maiores do que as nossas pequenas e limitadas visões. A fé tem vários aspectos, mas quando ela é crença, crença ela é cega, você acredita porque o papai mandou o vovô, a vovó, o sacerdote, a religião, o livro que você leu. Já a fé raciocinada, tanto pregada pelo grande mestre Kardec, aquela que pode encarar de frente a razão, como ele nos ensinou, essa é outra história. A crença, a fé cega, irracional, com visão limitada das fundamentações espirituais da existência, essa pode acabar e acaba para muita gente que às vezes se vê enganado por um líder religioso, por uma religião, por uma seita, aí a pessoa vira ateu. A espiritualidade já conta que depois são necessários às vezes séculos ou milênios para aquela pessoa tirar o trauma, o complexo que passou de não querer acreditar em mais nada por conta da decepção grandiosa que teve acerca de fé, de religiosidade, de espiritualidade. Essa pode acabar, mas a compreensão é essa não. A compreensão é que explica o sentido da vida de Deus, a lógica dos fatos que a gente tem que continuar aprendendo e isso dá uma coisa maior do que fé, é a convicção da certeza que nós entendemos os mecanismos que estão acontecendo, mesmo que não saibamos explicar tudo com a profeção. Ah, Roberto, mas duvidar de Deus, da fé, isso não é um sacrilégio? Será? O que é Deus? Aquele velhinho barbudo das pinturas? Os tótens? As concepções obsoletas, as primitivas, arcaicas? Ou a grande lei, o tudo, a autoconsciência, essas visões superiores que já começamos a compreender que vamos ter, né? Deus não é o Deus que nós criamos a nossa imagem e semelhança. Deus de verdade é algo muito superior, por isso eu gosto da definição da teosofia, é o eterno incognoscível, desconhecido, porque quando queremos definir Deus, já começamos a diminuí-lo, correto? É o absoluto, como eles dizem também. Então, o Deus de verdade não pode querer de nós idolatria, dependência, servidão, escravização, porque esse não dá para chamar de Deus, porque Deus é perfeição em tudo e esse seria um Deus que não tem nada a ver com a palavra, com o que ela significa. Ele nos criou para sermos livres, felizes, majestosamente evoluídos, para nos reencontrarmos cada vez mais com Ele em tudo e acima de tudo dentro de nós, para vivermos na harmonia, como Jesus falava, eu e o Pai somos um, colocando a sintonia que Ele tinha com a divindade maior. Nosso caminho para sempre. Muitas coisas na pandemia espelhou as incontáveis diferenças e desigualdades que nós temos na Terra, nessa sociedade humana. pobres e ricos cultos e ignorantes espiritualizados e animalizados, mais evoluídos, menos evoluídos. Uns que sofreram grandes desgraças e ficaram em miséria por causa da própria pandemia. Outros que enriqueceram mais ainda. Outros que estão desesperados para sobreviver tanto por questões de saúde da própria pandemia quanto da sua renda de sustento que perderam em termos de negócio, de emprego, etc. Por outro lado, ricos ostentando a sua riqueza nas redes sociais, nessas bobagens, ostentando mesmo. Como que fazendo um assinte a toda dor e sofrimento que nós vemos. Aproveitando seus luxos, seu ósseo, seu tédio, porque não podem por aí estar passeando e sofrendo das suas riquezas. enquanto alguns estão desesperados, alguns vivendo em cubículos, seis, sete, dez pessoas num cômodo. Como fazer isolamento social? Como ficar confinado meses e meses assim? Como evitar pegar uma Covid se um da família tiver tido? Alguns na pandemia só viram pontos negativos, outros viram oportunidades na crise. Alguns, então, só reclamaram, outros se reinventaram, abrindo suas mentes para os próprios negócios. Vários engordaram, mas alguns emagreceram porque passaram a fazer ginástica que não tinham tempo para fazer. Trabalhando em casa no home office ou então sem trabalhar toda hora, todo dia, emagreceram. Alguns viraram alcoólatas e bebendo tudo que encontravam pela frente. Outros pararam, meditaram no contexto espiritual que estavam cercando e conseguiram parar de beber. cientistas, médicos lutando para nos salvar tanto no tratamento quanto na criação da vacina e políticos roubando dinheiro destinado às coisas da pandemia. Aqui no Brasil teve muito em outros países também. Charlatões enganando o povo com falsos remédios, inclusive líderes religiosos. Aqui no Brasil teve um líder e muita gente de uma seita vendendo feijão milagroso para evitar a Covid-19. Muitos tendo cuidados e outros alienados. Um com grandes responsabilidades, outros com grandes insanidades. Vários com muito medo, outros com uma coragem grandiosa. Uns se mantiveram calmos, em paz, com serenidade, sensatez, disciplina, responsabilidade, equilíbrio. Outros ficaram apavorados, alucinados, desequilibrados, 24 horas por dia falando em Corona, Covid, Corona, Covid, Corona, Covid. Se enfiaram debaixo da cama e daí não queriam sair. Encheram uma piscina de álcool gel, compraram uma roupa de astronauta. Alguns se comportaram como bárbaros, anarquistas. Outros foram extremamente civilizados, disciplinados. Vários foram covardes e alguns foram heróicos extraordinariamente. como eu comentei depois no nosso bate-papo do outro dia, o médico americano foi o caso que mais me tocou. Suze tinha acabado de se aposentar alguns anos antes. Anos não, alguns meses antes. Se aposentou na vida já era um senhor de idade. Viu a pandemia surgir, falou, as pessoas precisam de mim, do meu trabalho. Botou o seu jalequinho, foi trabalhar para atender na linha de frente. Pegou a Covid e morreu. Que resgate glorioso, né? Nós temos que ver com os olhos do Espírito. Nós temos informações para vermos assim. Temos que ter essa obrigação de entendimento maior. Porque nós é que podemos ser o farol no desespero de muita gente, meus irmãos. Como chamados de trabalhadores da última hora não é à toa, não. Invistam-se desta responsabilidade. Faz parte do nosso contexto porque muito será pedido a quem muito foi dado. muitos na pandemia foram fracos, vulgares, fúteis, insensatos, enquanto outros poucos foram fortes, nobres e resilientes. Muitos foram egoístas, insensíveis, outros tiveram muita empatia, muito amor, solidariedade, fraternidade, não deixando faltar o pão, o agasalho às pessoas que estavam na dificuldade tremenda que não estão fazendo até hoje. Muitos ficaram focados exclusivamente no materialismo numa vida louca, bandida. Outros, em casa, estudaram mais seus livros espirituais, meditaram, aprofundaram os aspectos espirituais da vida. Alguns tiveram o foco só em bobagem como tem até hoje e nas suas vidinhas pequeninas, limitadas e medíocres. Outros não. Estão refletindo profundamente sobre esse contexto de tudo isso que o planeta e a humanidade está vivendo. Todas essas dualidades são reações comportamentais visíveis na vida de relações na nossa sociedade. Mas os comportamentos, as ações, a convivência exterior tem suas origens aonde? Nos estados interiores da alma, espirituais, psicoemocionais, muitas vezes nas doenças, nas psicopatologias, nos desequilíbrios, causadores de medos e outros tantos e outros tantos desequilíbrios da nossa mente e dos nossos sentimentos e emoções, tanta negatividade ou outros tiveram o contrário de tudo isso. Poucos, é verdade. Mas tudo vem principalmente de onde? Da concepção da vida maior que a criatura tenha ou às vezes ela nem tem nenhuma. Vem dos valores que ela abraçou na vida que são a sua bússola, o seu rumo, o seu norte. Então, as diferenças das ações na vida têm origem na compreensão e na consciência que nós estamos tanto batendo na tecla na outra palestra. Na capacitação que a pessoa tem em saber viver melhor pela compreensão e consciência que ela já engariou da vida. Então, não é pandemia. A pandemia é só um espelho de que nós vamos vivendo. É uma doença coletiva. Na realidade, o que nós estamos falando é a essência profunda daquilo que ocorre sempre, com tudo, com todos e em todos os universos. As necessidades kármicas, dhármicas de cada um. Dharma, muita gente, dentro da área espírita, não está acostumada. É uma palavra que vem também do sânsito, do hindu, quer dizer, a missão, uma tarefa deve ser correta que cada um tenha cumprido bastante. Então, tem o grande Dharma universal, o Dharma pessoal, que sempre está mudando. Então, isso, são as lições no grau de cada um. Portanto, tantas diferenças do que está acontecendo com cada um. E a pandemia, para mim, claramente como uma espécie de prova, de teste, de vestibular espiritual para cada criatura que aqui está. Ah, Roberto, uma muita coisa que você falou, nós já sabemos. Claro, muitos sabem disso, sim. Mas, os estudos, as palestras são, primeiro, para quem não sabe nada e precisa começar a saber, a entender para a mulher melhorar a sua situação e o seu futuro. Mas, também serve para quem sabe mais se esquece ou não percebe, não está ligado, como fala a Gíria aqui no Brasil, no que está acontecendo ou está vendo, sabe tudo isso, está ligado, mas não age. Que a ação fundamental. Ninguém vai ser julgado pelas suas intenções, pelo que conhecia. Como diz o ditado, acho que vale para Portugal também, de boas intenções. Isso mesmo, o inferno está cheio. Seremos julgados pelas nossas ações. Então, não é só a pandemia. Por favor, analise o resto, o contexto da humanidade, o que já vinha acontecendo e o que vai acontecer depois que a pandemia passar. Vai passar? Tomar. Ou vai se transformar? Sei lá. Repito, ela é só um acerramento, uma prova vestibular da grande transição que nós estamos vivenciando já há décadas e quem sabe vai se acerrar ainda mais nesse momento. Aqui, a transição é para que cada um, sem os freios das sociedades antigas, com suas limitações, suas teocracias, cada um possa fazer aquilo que quiser. Porque, sem esses freios, cada um mostra o que é de verdade por dentro nas suas ações, por favor. Por isso, hoje vemos desde grandiosas barbaridades até coisas extremamente santificadas. Temos desde um canibal até um Chico Xavier, uma Mário Tereza de Calcutá e vai por aí afora. Pois cada um de nós é um universo espiritual com as bagagens, as conquistas e também os débitos que conseguiu angariar na vida. Por isso, o que somos por dentro, somos na vida. o que somos na vida é o que estamos sendo na pandemia. E se ela for apenas um portal que é o que me parece? Se for, urge compreendermos cada vez mais, agir corretamente cada vez mais de acordo com a missão que cada um tem a fazer. Para passarmos o melhor possível pelas dores do parto que transformam a humanidade de um adolescente espiritual coletivo para um adulto para aqueles que puderem construí-la. Não é à toa cada um de nós estarmos aqui. Agora, fazemos parte do contexto muito de nós milenarmente dessa humanidade e até transcendendo anteriormente a formação dela pela história reconhecida oficialmente academicamente. Quem está no ponto de despertar, que o faça. Já. Quem já tem conhecimento, que haja. já. Lembre-se tudo que aprendeu e põe em prática. Compreensão, consciência, para sermos cada vez mais um agente de Deus, que tudo e todos temos e podemos e devemos ser a cada instante. É hora de perceber, de refletir, de equacionar, decidir, transformar as nossas necessidades. Esse humilde trabalho e outros que estão sendo feitos é para espetar mesmo, espetar consciências para que elas possam entender que podem estar vivendo. Momentos decisivos, individuais e coletivos, mas muitas provas que estão passando. E para muitos de nós é uma prova final, decidindo a sua situação pelos próximos milênios da sua vida, aqui neste planeta ou em outros. Então, reflexões, questionamentos, conclusões que nós estamos fazendo não são só para a pandemia, são para a vida. O que é que temos feito da nossa vida? Não só na pandemia, pelos milênios afora, como temos aproveitado o nosso tempo e o nosso aprendizado. Não tem hora mais significativa para pensarmos nisso do que agora. Um dia chegaremos à conclusão que a pandemia pode ter sido uma grande bênção para muitos, para alertar a correção do seu rumo. Quem precisa questionar para onde está levando o seu barquinho, que todos nós somos navegadores do infinito. Muitos atrasados no nosso barquinho, já vivemos pandemias espirituais outras dentro de nós mesmos, porque a vida é como um mar. A pandemia é como uma tempestade grandiosa e o nosso caminhar existencial é o nosso barco. Então, meus irmãos, essas diferenças todas é porque estamos no mesmo mar e na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Porque o barco é a vida que nós levamos, que devem sempre navegar pela bússola que aponta na direção da evolução e do nosso criadão. eu estou morrendo. E você também. Todos estamos. Desde que nascemos, é a única certeza que temos. a Terra também, a Lua, os outros planetas, o nosso Sol, as outras estrelas, a galáxia, todo esse universo ou outros que existam, todos estão morrendo. Porque tudo nasce, cresce, transforma-se, morre. Ou, na realidade, transmuta-se, reinventa-se. Tudo, 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 tudo tem ciclos, fases, transformações, permanentemente. Lavoisier disse, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele não tinha nem ideia da grandiosidade do que ele falou, não só material, cientificamente, quanto espiritualmente. Desde Einstein, mais ainda na física quântica, começamos a ver o macrocosmos, os nossos telescópios, o microscópico, nos estudos, máquinas fantásticas, nossos microscópios, de uma outra forma. Não tem nada mais exotérico, místico, do que a ciência hoje em dia. Procure acompanhar esses aspectos da ciência mais moderna. Astrofísica, física quântica, mecânica quântica, as partículas que formam tudo, 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 o chão que você está pisando ferro, elas não são consideradas mais coisas pelo cientista, são consideradas nuvens de possibilidades. Sabiam que lá no fundo da matéria as partículas aparecem e desaparecem do nosso universo sem parar. E isso é que constitui você. Então, você que está sumindo, desaparecendo o tempo todo, a cadeira que você está sentado, o chão que você está pisando, não está. Mas lá no íntimo, na matéria, está. Entendeu? Nem eu. é a incrível espiritualidade que vai se formar a partir do conhecimento científico. Como eu disse, muito mais transcendental, esotérico, nisco, do que religiões e do que filosofias espiritualistas estão acontecendo. A matéria some nos buracos negros no cósmico e aparece em outro lugar se formando em nebulosas outras galáxias, estrelas, planetas. e todo o infinito grandioso que nós vemos do nosso universo, fora outro que já acham que detectaram o outro e se tem dois, porque não três, quatro, ou mil, ou infinito do universo. Não é? Tudo isso que a gente vê é somente 4% do que existe. 96% do que existe é a tal de energia escura ou matéria escura. 96% do que existe. É cálculo físico ou até quântico? Será que é um monte espiritual que nós já conseguimos começar a tangenciar e abrir as fronteiras? Quem sabe, não é? Bem esotérico também. Desde o início dessa palestra nem você nem eu somos mais os mesmos. Muitas células morreram e outras nasceram. Nós já trocamos de corpo várias vezes porque muitas células todas já morreram e outras já nasceram. Eu faço uma brincadeira nas palestras há muitos anos perguntando assim quem não acha que era uma besta quadrada 10 anos atrás? Bem, quem no Brasil besta quadrada é um sujeito imbecil, idiota. Ninguém nunca teve coragem até hoje de levantar o braço e dizer, não, há 10 anos atrás eu já era um sujeito muito evoluído, muito informado. Eu vi as pessoas morrerem de rir, dizer, todo ano, Roberto, eu me acho uma besta quadrada. Todo ano, quando encerro o ano, eu disse, bucha, em janeiro, eu era uma besta quadrada. Agora, em dezembro, eu já melhorei bastante. Outros dizem, depois que eu comecei a assistir palestras aqui nessa casa, eu melhorei. Eu era uma besta quadrada de dois anos atrás. A verdade é que nós nunca somos os mesmos. Quando éramos bebê, com cinco meses, éramos uma coisa, tínhamos universo e conhecimento. Aos cinco anos, eram os outros. Aos dez anos, os outros. Aos dezesseis e dezessete éramos outra pessoa. Aos vinte e pouco éramos outros. Quando adultos e maduros, outros, outros. Eu olho para trás e não vejo um Roberto. E é o que todos, com certeza, vão refletir. Eu vejo vários Robertos. Até o que queremos muda. Muda os nossos conceitos sobre a vida, nossos valores, objetivos. E até do objetivo que todos fazemos, que todos queremos. Tem uma coisa que todo mundo quer. O que todo mundo busca? Felicidade. Até isso muda o conceito de felicidade. Quando você tem cinco meses, felicidade é mamar, fazer a necessidade e dormir gostoso vinte horas por dia. Hoje é isso que você faz? Tudo muda e mudam nossas ações. Na realidade, como eu costumo dizer, só Deus é na vida. O resto só está. Está numa fase, num ciclo que conseguiu atingir. Isso vale para um ser, individualmente, e vale para uma sociedade inteira, uma humanidade que sempre muda, como já mudaram impérios grandiosos que já existiram, já desapareceram. Os árabes eram pau-pérrimos, hoje são milionários. Os japoneses foram destruídos no outro dia, há poucas décadas, arrasados como o batom para a guerra, como os coreanos, como a grande parte da Europa e hoje estão aí, explodindo no primeiro mundo de tudo de material bom. Tudo muda, tudo se modifica. O senhor Buda, o iluminado, o Sakyamuni, ele colocou nas suas reflexões, como fundamento da doutrina budista, a lei da impermanência. Tudo é impermanente. Só aquilo que nós rotulamos de Deus seria algo acima, muito, muito, muito acima da nossa compreensão e que não estaria sujeito a mudar dessa forma como nós conhecemos. Por isso, um grande compositor brasileiro fez uma das músicas mais famosas no Brasil, que é o Bolero da Física Quântica. Tem Portugal, tenho certeza que sabe, chama-se como uma onda. Quando ele falou nada do que foi, será, de novo, do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, como um mar, num ir e vindo infinito. Tudo o que se vê não é igual ou que a gente vive em algum segundo. Tudo mudo o tempo todo no mundo. Ele compõe esses versos há décadas atrás, quando a Física Quântica não estava nem em roda. Isso é uma música meio que profética, mediúnica, na realidade, porque é perfeita para o que nós conhecemos hoje. Científica é espiritual. Fato inquestionável, mostrado pelos registros históricos, pela ciência, pela espiritualidade, pelo esoterismo e até por religiões. mas que a nossa inferioridade, os nossos apegos, teimam em ignorar, mesmo após tantos ensinamentos. E tudo, gente, se transforma mais rapidamente quando espetado, premido pelos problemas, pela dor, pelos incômodos, pela crise. crise. Por que eu estou falando tudo isso agora? Por que será? A pandemia? Claro, são crônicas espirituais da pandemia. A pandemia é um grandioso espeto, é um acirramento de tudo isso, como são catástrofes, guerras, impulsionam, pelo incômodo, a mudarmos, a transformarmos-nos mais ainda, individual e coletivamente. mas ela não é que Deus mandou, Deus tirou, de agressivo isso, Deus fica azangado, irado, aborrecido. Isso não é Deus, não é? Isso é outra coisa que nós, é o Deus que nós criamos. A pandemia é um momento de colheita da nossa própria responsabilidade e da nossa liberdade. É a linguagem do nosso nível de compreensão de evolução atrasada. para quem ainda tem aqui um planeta com mais coisas ruins do que boas, mais mal do que bem. E agora quero fazer um exercício com todos vocês. Quem se ver à vontade, se sentir à vontade, feche seus olhos. E a gente fecha os olhos não é só para orar, é para nós introjetarmos dentro de nós, fazer uma introspecção. Quando fechamos os olhos parece que estamos saindo desse mundo à nossa volta, estamos mergulhando dentro de nós. Estamos mesmo. Feche seus olhos se puder e quiser. Mentalize quando você era, quando se lembrar de criança. Alguns se lembram até quando eram bebês. Quando foi um jovenzinho, uma criança, um adolescente. Lembre mais ou menos das coisas que você fez, dos seus sonhos, seus ideais. Os momentos alegres, felizes, porque passou. A infância transmuta coisa boa, exceto para alguns espíritos sofridores, que desde a mais terra intensa, uma infância sofrem e sofrem. Lembre das coisas, dos eventos marcantes. Passem para a sua fase adulta, quando saíram da adolescência e começaram a ficar adultos. Lembre-se das durezas, das provas, dos vestibulares, das encrencas que se meteram, das dores e sofrimentos, dos momentos alegres e tristes. Do casamento, que pode ter sido um momento muito bom e inesquecível, ou uma encrenca danada, mas é marcante. Lembre-se de cada sua vida, todos os momentos bons e ruins que você passou. Lembre-se daqueles momentos bons que você queria que nunca acabasse, que você estava ali naquela alegria, naquele prazer, naquela felicidade e queria que o tempo parasse ali. Pelo contrário, agora lembre-se daqueles outros atrozes, dificílimos, que você pensou que não ia nem sobreviver àquilo, que teu desespero era tão grande que você pensou em coisa muito ruim para fazer consigo mesmo ou com os outros. Lembre-se desse momento que você não achava que tinha saída. Ficou no desespero, o nervosismo, uma situação de grandiosa dificuldade e aflição que você passou. Agora, abra os seus olhos de novo, de novo, e volte para mim que eu vou te perguntar. quais são as coisas iguais entre as boas e ruins? O que que une elas do seu passado? É isso mesmo. Elas passaram, acabaram. Está numa outra fase, numa outra situação. Você é uma outra pessoa. elas não foram eternas. Isso é o que elas têm em comum. E assim, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que se passa hoje na sua vida, quais são suas dores, suas aflições, seus problemas, suas encrencas, mas uma coisa eu posso dizer sobre isso. Também vai passar, porque tudo passa. porque na vida a inconstância é a única constância. Então, perdoe-se dos seus remorso, dos seus traumas, dos seus arrependimentos, do que você fez há cinco, dez anos atrás, porque, como eu expliquei antes, não era você hoje, era outra pessoa. Débitos existem, coisas temos que corrigir, mas olhe para o teu hoje e para o teu amanhã, porque aquilo já foi. Modifique o que tem que modificar em você, na sua vida, reconstrua, ajude a consertar o que pode ser consertado. Mas mude e lembre que daqui a milhares e milhões de anos, todos nós, quando estivermos em estádios superiores da nossa existência infinita e cósmica, lembraremos de todos os momentos com que passamos, bons e ruins, como sendo nuvens que passaram, como degraus da escada evolutiva infinita que fomos conquistando um a um a caminho da luz, realizando nosso supremo, sublime, divino propósito existencial, que é a criatura reencontrando o Criador, Deus, nosso Pai, Mãe, Celestial, que Ele nos abençoe para que entendamos tudo isso e sejamos felizes. Como dizem os hindus, como eu gosto de encerrar nossos humildes estudos, Deus em mim, saúde a Deus em vós. Namastê.